Hoje, eu lendo aqui o capítulo 4 de Gênesis, do versículo 3, o versículo 3, na verdade, onde fala as ofertas, o que Caim e Abel trouxeram e apresentaram ao Senhor. E eu observei que o primeiro a trazer a oferta para o Senhor foi Caim. A minha Bíblia diz assim, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o que esse texto me faz refletir? Que os dois trouxeram uma oferta ao Senhor. Porém, a oferta de Caim, ela não foi aceita pelo Senhor. Enquanto que a oferta de Abel, o Senhor a aceitou. Por que a gente para e pensa? Por que? Porque o Senhor rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. E o que veio ao meu coração nesse momento foi a intenção do coração de ambos. Qual seria a intenção do coração de Caim quando levou a oferta ao Senhor? E a oferta que Abel levou? Porque me chamou a atenção aqui que Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O que eu compreendo é que Abel trouxe o melhor das primícias. Além de ele já ter pegue as primícias, ele ainda pegou a melhor parte, as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então, ele realmente queria dar o melhor. Ele não queria dar qualquer coisa ao Senhor. E o que isso fala ao meu coração é assim, o que nós, que nos dizemos cristãos, temos dado ao Senhor. O que nós temos dado ao nosso Deus, na verdade, não é nem dado, porque não tem nada em nós que nós possamos dar ao Senhor. Que ele já não tenha, porque ele é Senhor de tudo, ele é dono de tudo. Na verdade, tudo o que nós temos já é a misericórdia dele, é Ele quem nos dá. Se nós temos um emprego, é o Senhor quem nos dá. Se nós temos como sustentar a nossa casa, é o Senhor quem nos dá. Se nós temos um salário, é o Senhor quem nos dá. Então, nós, por nós mesmos, não temos nada. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. É Ele quem nos dá tudo. E a gente tem que apenas devolver uma pequena parte. Nós temos que ofertar para a casa do Senhor, porque Ele não precisa de nada nosso. O que é que nós teríamos que o Senhor possa precisar? Nada. Mas, pouquinho que nós temos que devolver para manter a casa do Senhor, para ajudar os mais necessitados, a gente se nega a fazer isso. Eu tiro por mim. Quantas vezes será que eu não procurei no fundo da minha bolsa moedas, um troco para ofertar ao Senhor? Enquanto a gente muitas vezes vai em um salão, paga 40, 50 reais para fazer uma unha, para fazer uma escova no cabelo, e não lembra que esse valor poderia ajudar, ajudar alguém, alguém que não tem um emprego, alguém que não fez uma refeição durante o dia. Mas a gente se coloca sempre em primeiro lugar. A gente sempre se coloca no centro de todas as coisas. E o resto, a sobra é para o Senhor. Qual a intenção do meu coração quando eu oferto algo a Deus? O que eu tenho dado para o Senhor? Eu tenho dado as primícias da minha vida? Eu tenho dado as primícias do meu dia? Quando eu acordo pela manhã, qual é o meu primeiro pensamento? Qual é a minha primeira atitude? O que eu tenho feito? Qual é a minha primeira ação durante o dia? Ao acordar, será que seria me levantar? Na verdade, acredito eu que ao acordar, ao abrir o olho, antes de levantar, quando a gente se der conta que estamos vivos, que acordamos, que estamos respirando, eu acho que deitado na própria cama, nós já poderíamos dizer, obrigada Senhor, estou viva, acordei. E logo ao levantar, a gente ajoelhar e dizer, obrigada Senhor, porque por mais um dia, a Tua misericórdia se renovou sobre a minha vida, o Senhor me permitiu estar viva, eu estou de pé. O Senhor tem nos dado tanto diariamente. Todos os dias o Senhor nos dá uma infinidade de bênçãos. e o que nós temos devolvido ao Senhor, o que nós temos dedicado ao Senhor, o que nós temos feito pelo nosso próximo. Porque como nós podemos dizer que amamos a Deus, a quem nós não vemos, se nós não amamos o nosso irmão, a quem nós vemos. Como que eu posso dizer que dou algo a Deus, se eu não sou capaz de estirar a minha mão e ofertar algo ao meu irmão? Se eu não sou capaz de saber que eu tenho um irmão próximo, uma pessoa ali que muitas vezes não tenho o que comer durante o dia, mas eu não tenho a capacidade de abrir mão de algo, que muitas vezes para mim é supérfluo, muito supérfluo. Mas eu não tenho coragem de abrir mão e dividir. E com esse valor, eu abençoar a vida do meu irmão. Então, esse versículo, que fala das ofertas de Caim e Abel, me fizeram refletir isso. Como tem sido a intenção do meu coração, quando eu vou ofertar algo ao Senhor, eu realmente estou tirando das minhas primícias, ou eu estou dando aquilo que me sobra, o resto? Ou eu estou dando qualquer coisa ao Senhor? Eu tenho me perguntado isso. E hoje, quando eu li esse versículo, eu refleti, por que será que o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim? Amém? Amém? Legenda Adriana Zanotto